O Bloxfruit atualizou e veio uma grande atualização, e nisso também veio o novo level máximo que é 2.400. E hoje eu decidi upar ir pro level 2.400 com uma fruta aleatória no Bloxfruit, e eu acabei pegando uma fruta muito boa. Então se você tá curioso pra saber qual fruta e como é que foi essa jornada, deixa o like e se inscreva no canal. E assiste até o final do vídeo, claro. Mano, o que que aconteceu com o jogo, cara? Eu chego aqui a primeira vez que eu tô vendo a atualização. E olha como é que eu tô correndo, mano, mó bonitinho. Caraca, o jogo ficou muito mais bonito. Cara, gostei demais. E eu vi uma paradinha de casa aqui, que olha só, eu tô sendo teletransportado. Se liga, olha isso daqui. Eu venho pra onde o meu spawn tá marcado, cara. Isso daqui é bacana, aí não precisa mais resetar, né? Antigamente a gente resetava, só que agora tem como ir aí, gente, pro local onde é que a gente marcou o spawn, mano. Isso daqui é legal. Tá, agora eu preciso fazer uma coisa. Eu acho que aquela dali, aquela dali não é nova ilha, não. Ah, aquela... Deixa eu ver. Eu preciso achar a nova ilha, primeiramente. Ó, caraca, que bonitinho. Deixa eu ver os barcos. Ah, agora sim, hein? Caraca, tá muito insano. Tá, isso daqui é a nova ilha? Deixa eu dar uma conferida. Cara, é aqui uma nova ilha. É a nova ilha. Ó, 2300. Aqui é a nova ilha. Caraca. Ó, vamos dar uma exploradinha aqui. Ah, o relógio. Caraca, mano, que top. Tá, outros. O que é isso daqui? Dog King. Ah, precisa dos itens, mano. Que louco. Tá, não sei muito bem como é que funciona. Pelo visto, a missão começa aqui. Então, vamos lá, rapaziada. Hoje eu vou roubar do level 2300 pro level 2400, que é o novo level máximo aqui do Blocks Fruit. Então, primeiramente, a gente precisa pegar a nossa fruta aleatória, né? Então, eu vou comprar uma barquinha aqui e eu vou ter que ir lá comprar a nossa fruta aleatória. Já cheguei. Fruta aleatória. Aqui você, ó. Vamos lá. Vamos pegar a fruta aleatória. Eu espero que não seja uma fruta aleatória ruim, mano. Porque, né? Eu queria uma fruta melhorzinha pra upar. Então, beleza. Comprei. Ó, a fruta da luz. Ó, caraca. Mudou a fruta da luz, mano. Que legal. Nossa, a nova fruta da luz. Tá bacana, hein? Olha aqui a nova fruta da luz. Que louco. Tá, então a gente aqui, pela nossa sorte, né? A gente pegou uma fruta muito boa, porque é uma fruta do tipo logia. Eu vou comer comendo... Ó, agora mostra a gente comendo a fruta. Caraca, bacana. Deixa eu testar os ataques pra ver se mudou alguma coisa. Mudou. Mudou. Já deu pra perceber. Ó, a gente carrega a espadinha aqui, ó. De luz. O X. Tá com um pouquinho de delay, né? Mas ficou legal. Ó. Olha isso aqui, mano. Ó a flecha. Toma. Tá, o C é o quê? Ah, tá. O C, beleza. Já tô ligado como é que é o C. E o V? Opa. O V aqui também deu uma mudadinha. Deixa eu ver o voo. Nossa, que isso? Caraca, o que aconteceu com... Ah, ficou mais lento? Hum... Eu tô sentindo um pouquinho lento ela. Não sei. Cara, mudou. Mudou o voo. Mudou. Eu tenho certeza que diminuíram um pouco a velocidade dela. Porque antigamente era muito mais rápido. É, mas tudo bem. Bom, vamos apertar a casinha aqui, né? Que eu não preciso me reiniciar. Aí, ó. Apesar que eu tô na outra ilha. Cara, o voo dela... Eu não sei, rapaziada. É porque eu tô achando um pouquinho estranho. Por causa da velocidade. Ou a velocidade tá normal e eu tô ficando maluco. Mas beleza. Cadê o Spaw Point aqui? Cara, o Spaw Point dessa ilha... Ali, ó. Tá aqui. Beleza? Salvei o Spaw Point. E agora vamos começar com as missões. Ó, a primeira missãozinha. 2.300. Esse daqui. Deixa eu ver. Será que eu tenho Robux? Talvez de 15 minutos? Hum... Pode ser, hein? Vou comprar de 15 minutinhos. Fechou. Os NPCs esse daqui? Provavelmente. Calma aí que o negócio aqui tá... Beleza. Tá, a Light vai ser boa. Por causa dessa espadinha dela aqui. Ó, caraca. Mano, ficou bonito. Eu gostei, viu? Tá, a gente ganhou mais status aqui. Eu vou upar fruta. Que é uma coisa que a gente precisa. Tá? Cara, ficou muito daorinha. Toma aí, ó. Ah, tem que segurar o X. Beleza. E o C aqui, ó. Toma. Beleza. Caraca, ficou muito bonitinho quando a gente derrota o NPC agora. Tá, vou tacar aqui no meio, ó. Aí, ó. Acertou os três certinho. Toma. Ah, não dá pra se mover quando tá nesse daqui. Toma também. Tá, a gente derrotando esses três aqui também a gente não passa de level. Ó, derrotei um. Derrotei dois. E último. Derrotei três. Nice. Ó, apareceu uma parada de itens aqui, hein? Ah, caraca. Mudou e muito, viu? Olha agora meus itens. Mas será que eu ganhei dois itens? Tá, vamos ver aqui. Será que mostra qual item eu ganhei? Ó, tá mostrando qual que eu tô equipado. Ah, e as frutas. Nossa, as frutas ficou muito zica, viu? Caraca, essas frutas ficou muito a mais. Mano, ficou top. Ficou muito top. Mano, ficou muito top. Tipo, muito, muito. Eu curti muito, curti muito essa nova atualização. Tá, ó. Chamar a atenção de todo mundo. Começar a usar essa paradinha aqui também, tá? Ó, opa, aqui não vai ser um problema não, hein, rapaziada. Eu só queria completar essa missão só pra ver quanta de XP eu ia ganhar. Eu já tô um level 2301. Ó, e parece que eu tô ganhando itens aqui, hein? Ah, a gente ganhou. Ah, mostrou agora, ó. A gente ganhou um material. Um material raro. Hum, isso daqui é legal, é interessante. Tá, a gente upou de level e ganhou três levels. Tranquilo, então. Vamos pra mais fruta. Tá, eu upei aqui, rapaziada. E o que que acontece? Eu já posso ir pra próxima missão. Que, no caso, é aqui, ó. Continua a mesma coisa. Só que apareceu uma mensagem e falou que tá aberto alguma coisa na próxima ilha. Eu não entendi muito bem. Deve ser, provavelmente, talvez, tá avisando da quest. Pode ser, tá? Ah, e tem essa paradinha de itens mostrando aqui. Que, no caso, fica mostrando a paradinha da minha fruta. Só que eu também não entendi o porquê disso, tá? E eu tô upando aqui a minha fruta. Que eu acho que o level máximo de fruta é 2400. Tipo, o level máximo. E isso daqui, eu ainda não consigo trocar. Dog King. Não sei o que é isso daqui, tá? Ó lá, fica aparecendo de itens. Ó lá, tipo, mostra a paradinha da minha fruta. É, eu não entendo o porquê. É, e os itens que eu tô ganhando são esses daqui, ó, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse material. Esse material a gente tá ganhando. Eu tô com 15 dele aqui. Só que eu não sei pra que que eu uso. Então, se você souber, comenta aí. Tá? Ah, eu comprei um boostzinho de 6 horas aqui. Gastei uns 500 robux. 450 na real. É, foi 450. Aqui, ó. Eu comprei esse aqui de 6 horas pra ajudar. Porque o de 15 minutos não deu nem farmar aqui 25 levels. Então, vambora. Vamos testar. Ah, ali tem mais NPC, ó. Calma aí. Aqui tem mais NPC. Vamos puxar todo mundo por um canto. Que ele fica melhor, ó. Pronto. Aqui tem quantos? Não sei. Chuto uns 7x8 aqui. Tá, ó, aqui. Ah, o X, rapaziada. O X, ele só consegue me atacar depois que eu uso, tipo, o ataque todo do X. Então, é muito bom isso. Tá, ó. Toma aí. Beleza. E toma. Aí, ó. Acabou. Ah, falta esse aqui. Tá, toda a gente conseguiu derrotar somente 6. Então, tipo, falta mais 2. E olha esse. E olha esse sol. Caraca, insano. Ah, só falta esse daqui. Toma. Upei. Upei 2 levels. É. A partir daqui já fica mais fácil. Olha, rapaziada. Spawnou uma fruta aqui. E eu não sei que fruta é essa, cara. Será que eu tenho uma fruta parecida? Deixa eu ver. Aqui. E... Talvez eu tenha. Opa. Falcon. Ah, a fruta do Falcon, cara. Ai. Caraca. Vou pegar aqui, ó. Olha lá. Peguei a fruta do Falcon. Se eu clicar aqui, tem como já guardar? Ah, já tem como guardar desde aqui, ó. Legal, legal. Tô com duas frutas do Falcon. É, não queria não, né? Mas faz o que, família? Cara, esse teleporte aqui é muito legal. Olha lá, ó. Já vim pra minha ilha. Então vambora, né, rapaziada? Que o trabalho aqui não acaba, não. Cara, falou que tava invadindo aqui. Uns piratas tava invadindo o castelo. Eu não entendi nada. Mal vim aqui conferir. Tem uns NPC aqui, cara. Eu não sei o que que eu ganho derrotando eles. Será que eles são fortes? É. Não são fortes não, cara. Falar pra vocês. É. Ah, de boa. Não precisa nem de hackeir pra derrotar isso daqui. Pera aí. Será que eu vou ganhar alguma coisa pra tá derrotando eles? Hum... Nossa, esse aqui é forte. Calma aí que esse daqui era forte. Caraca. Não. Vou até ativar aqui, né? Não quero ser derrotado não. Ó, tá vendo que tá spawnando? Ai, caraca. Eles são fortes. Onde é que esses NPCs tão spawnando aqui? Que isso? Tá, ó. Muitos. Toma, então. Cara, nem era pra mim tá evoluindo. Tá, derrotei aqui. Olha lá. Tá spawnando toda hora. Não tô ganhando nada com isso. Meu amigo. Por que eu tô fazendo isso? Também não sei. Tô mais perdido que tudo aqui. Tá, eu poderia simplesmente ignorar isso daqui. Mal quero ver se eu vou ganhar alguma coisa. Queria muito ver isso. Tá? Hum... Ó. Caraca, da onde é que esses bichos tão vindo? Aí, ó. Beleza. Uh, ganhei uma coisa aqui, ó. Scrap Metal. Depois a gente vai ver o que é isso daqui. Mostra isso daqui. Ah, o capitão. O capitão chegou. É, percebi aí. Já é um pouquinho mais forte. Tá? Toma aí. Ah, o capitão dá pra gente derrotar sim. Não é coisa lá do outro mundo, não. Tem um guerreiro... Ah, esse guerreiro aqui vai também de base logo. Tá, o capitão já é um pouquinho mais forte. Mas também foi de boa, ó. Vamos derrotar ele aqui. Beleza. Oh, bom trabalho. Derrotou menos um pirata. Foi recompensado, tá? Você ganhou uma fruta aleatória. Ah, a gente ganhou uma fruta aleatória com isso. Caraca, que legal. Gostei, gostei. Fruta dos portais também. Cara, o problema é que eu não posso armazenar, porque eu já tenho, tipo, duas. Então, vou ter que jogar fora, ó. Joguei fora. Caraca, gostei disso daqui, cara. Sinceramente, eu gostei disso daqui. E a gente ganhou... Aqui, ó. A gente ganhou isso daqui, ó. Scrap Metal. Tá? Umas ferramentinhas. Beleza. Cara, gostei. Foi legal. Interessante isso daqui. É um novo sistema aí da atualização. É bom a gente testar também. Mas agora vamos lá, né, rapaziada. Já tô level 2356. Tô derrotando esses NPCzinhos aqui, ó. Esse daqui eu preciso derrotar somente mais três. Vamos derrotar esses três aqui. Tá bem de boa a gente estar farmando aqui. Complicado é que tá demorando muito ainda. Tá, aí a gente ativa isso daqui, ó. Aí eu faço daqui. Toma. E depois se eu finalizar... Toma aí, ó. Acabou. Aí, ó. Já upamos. Aí eu venho e pego a nova missão aqui. Deixa eu ver. O Candy. Candy é 2375. Já é a última missão. Vai ser esse daqui. A gente tá chegando. Falta pouco. Já se passou o quê? Uma hora. É. Uma hora. Exato. Uma hora que a gente tá aqui farmando. E eu farmei 58 levels. Então acho que vai ser mais uma hora. Pra gente ficar a level máximo aqui. Beleza. A última quest é agora, família. Aqui, ó. Candy. Vamos ver. Última questzinha aqui. Pra derrotar esses NPC. Cara, tô cansado já. E são, tipo... Do boostzinho ali. Era quantas horas esse boost? Deixa eu ver. Bom, esse boost era de seis horas. Já se passou, tipo, uma hora e quinze minutos. Por causa do boost de quinze minutos ali. E essa daqui é a última quest pra gente. Pra você derrotar oito NPC. Todas são oito NPC. Aí fica difícil. Aí, beleza. Ó. Tô fazendo esse combozinho aqui, ó. Basicamente, esse combozinho aqui é bem de boa mesmo pra gente tá usando aqui, ó. Vai lá. Usa esse daqui. Toma. E depois só usar uma flechinha aqui, ó. Toma. Aí acabou. O que sobrar aqui é a gente dar um batizinho. E beleza. A gente precisa derrotar mais três. Ah, spawnou uma fruta aqui. Só que é uma fruta ruim. Mas ficou bem bonitinho o modelo. Aquela aqui, ó. É uma fruta da barreira. Vou mostrar pra vocês. Ó o modelo dela. Cara, ficou um modelo muito zico, não ficou? Mano, eu gostei. Gostei. Tá, mas eu vou ter que deixar ela aí. Infelizmente. E eu descobri alguns baúzinhos que ficam escondidos, né. Esse daqui eu acabei de descobrir. Tem um baúzinho que fica aqui em cima, ó. Fica aqui em cima. E tem outro baúzinho que fica ali, ó. Olha ele lá. Ficou até ali, ó. Pra vocês verem. Aqui, ó. Esse baúzinho aqui também é bom. Tá, e agora só falta somente três. Esses três aqui mesmo, ó. Beleza. A gente junta todo mundo aqui, ó. Usou aqui a Ultimate. O C ou o Z errado aqui, minha beleza. Já usa o X. Xzinho aqui. Usa o Z agora. E agora usa o C aqui, ó. Poupar corpo. Já ajuda bastante. E beleza. Sobrou dois aqui. Vou bater neles normal. E a gente upou. Level 2378, cara. Falta somente 22 levels. E tá um pouquinho difícil já, hein. Tá um pouquinho difícil. Tá, agora eu vou upar aqui, ó. Vamos colocar 6, 6. Tá, socorro ou defesa. Vou colocar mais defesa, cara. Quero evoluir aqui a minha defesa. Pra ver qual o level máximo de vida que eu fico. Apesar que 12.495. Depois eu quero upar ele de novo. Porque eu não vi se teve alguma alteração ali, não. Aí depois eu quero ver. Cadê o outro NPC aqui? Ativar o hackzão. Toma. E será que essa ilha não tem boss? Eu fico um pouquinho triste, mano. Pelo que eu vi, eu não vi nenhum boss aqui nessa ilha, não. Fiquei um pouquinho triste. Apesar que essa ilha aqui é da Big Mom também, né, cara. Mas poderia ser um dos filhos dela que seja, tipo, o boss. Seria legal. Ó, pra acabar com eles aqui, ó. Acabou. PG. Então vambora com o Potapoco. Talvez a gente acabe com essa missão aqui, rapaziada. Porque eu já tô no level 2397, cara. Bora lá. Vamos, vamos, vamos. Ainda bem que a gente pegou até uma fruta boa pra farmácia. Não, já teria, sei lá, mano. Desistido. Por que isso? Tá. Bora lá. Vamos usar esse ataque aqui. Aí depois eu vou usar esse ataque aqui também, ó. Com ataquezinho bom. Beleza. Depois a flechizinha aqui. E vamos aqui, ó. Só no Batuco. Batando aqui, ó, nos NPCs. Depois vai faltar somente três. Tá. Deixa eu chegar aqui e upar um pouquinho isso. E eu acho que talvez eu consigo maximizar a minha defesa aqui, cara. Eu espero que eu consiga. Ou talvez vai faltar quatro pontos aqui do soco que eu coloquei no soco. Mas tudo bem. Acho que eu consigo uns 13 mil de vida. Tá. Os NPCs spawnam aqui. Vou bater em todos. Isso que eu gosto de bater em todos aqui, que fica mais fácil, ó. Bate nesse daqui agora. Chama todo mundo aqui pro meio. Todo mundo. Agora esse daqui. Uso o X aqui também, ó. Vou usar meu combozinho. Depois o Z. Beleza. Aqui, ó. Ah, eu não tô usando o Haki, cara. Ó. Ah, tudo bem. Aí, ó. Ativo os dois. Isso daqui. E depois é só bater, ó. Pronto. Acabou. Será? Level máximo? Não. Olha isso. Faltou muito pouco. Ah, mano. Faltou, tipo, muito pouco. Olha esse aqui. Faltou um level. Literalmente. Um level. Cara, eu vou pegar a missão de novo. É. Ou talvez eu derrotar a Big Mom. Vou derrotar a Big Mom. Será que a Big Mom vai ser mais difícil, né, cara? E eu não sei se eu vou evoluir com ela. Então vamos pegar essa missão aqui mesmo. Cara, eu achei de boa farmar com a Light. Sinceramente, eu achei muito de boa. Porque os ataques da Light, ela pega muito em área. Então ficou, tipo, muito bom pra gente tá farmando. Só que se fosse burda, ia ser legalzinho, viu? Ou, sei lá, uma fruta diferente aí. Talvez também seria legal, interessante. Só que a gente deu muita sorte pegar a Light. Ó, vamos colocar mais 6 aqui. É, vai faltar um pouquinho de ponto, hein? Se a gente subir esse único level aqui, a gente vai ganhar mais 3. Aí vai ficar 6 e vai faltar os 4 do soco. Certeza que vai ser isso. Então, ao todo, em defesa, eu vou ficar com 2.396. Vai faltar os 4 pontos que eu coloquei ali em soco. É, foi um pouquinho triste daí. Que eu queria deixar minha vida aqui no máximo. Mas também 4 pontos é... É, beleza. Depois de qualquer coisa, eu reseto meus stats. Vamos só acabar aqui de farmar. Porque demorou, viu? Quase 2 horas farmando. Tá, ó. Vou usar esse daqui. 6inho aqui, que é muito bom. Toma. E pra acabar? Toma. Acabou. Finalmente. Finalmente level máximo, cara. Ainda bem, família. Ainda bem, cara. Olha isso daqui. Deixa eu ver. Os status... Tá, ó lá. Mais 3. Vem o mais 3. Fiquei lá com 2.396. É, gente. Quase ficou com 13 mil de vida. Ah, tudo bem, né, família? Tudo bem. Cara, eu demorei quase 2 horas, rapaziada. Foi, tipo, exatamente 1 hora e, sei lá, 45. Faltou uns 15 minutos pra dar 2 horas de farm aqui. Então, rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal.